Música Vamos lá então Vamos começar falando um pouco de exponenciação rápida para depois a gente passar para o assunto da reconhecia linear Vocês vão ver que tem muito a ver e a exponenciação rápida é meio que um pré-requisito para a reconhecia linear A gente resolveu passar tudo hoje que aí já vê os dois direto fica mais fácil de aprender as matérias estão muito ligadas Então tá, exponenciação rápida o nome já é bem intuitivo é um algoritmo para você exponenciar as coisas rapidamente mais precisamente a gente dá meios de exponenciar as coisas em odd log n Então um problema motivador digamos que você quer exponenciar 2 a n módulo ou algum primo grande aqui um m qualquer todo mundo tá ok com a anotação módulo? o resto da divisão? tranquilo pra ns pequenos tipo n até um 10 à sexta ali o algoritmo simples de você fazer um for que vai até 10 à sexta multiplicando fazendo ans vezes igual a 2 ele funciona funciona num tempo bom até tipo questão de segundos só que à medida que você vai aumentando o seu n esse algoritmo acaba ficando muito lento pra você conseguir seu resultado digamos que você quer um n de por exemplo 10 à 15 você quer 2 elevado a 10 à 15 é um número extremamente grande e se você for iterar até 10 à 15 isso vai acabar dando anos assim pra computar tudo isso então aí que entra a exponenciação rápida a ideia da exponenciação rápida é que você ao invés de ir pegando o seu resultado aqui e multiplicando ele por 2 toda hora pra achar a próxima potência passar de 2 a n pra 2 a n mais 1 sempre é que você vai passar de tendo um 2 a n já calculado você passa pra 2 a 2 a n que seria não opa não tá certo tá certo que seria você elevar isso aqui ao quadrado então vamos fazer tipo um exemplo assim pra ficar mais fácil essa ideia que acaba ficando muito abstrato se a gente fica só na teoria digamos que você quer elevar vai 2 a décima 2 a décima é um número bem pequeno ainda então tipo fazendo o código trivial iterando até 10 você conseguiria o seu resultado facilmente só que usando a exponenciação rápida o processo seria um pouco menos intuitivo é um pouco diferente aí você começa com o seu 2 que é a base da sua a base que você quer exponenciar você sabe quanto 2 a 1 é você quer chegar em 2 a décima em vez de você multiplicar por 2 de novo sem multiplicar pela sua base você vai elevar esse número ao quadrado quando você eleva 2 ao quadrado você consegue 2 ao quadrado até aí nenhum avanço só que à medida que você vai fazendo isso repetidas vezes você vai conseguindo números maiores de um jeito mais rápido a gente sabe agora quanto 2 ao quadrado vale 4 com a operação a gente consegue chegar agora em 2 à quarta certo? e isso vai aumentando tipo a potência aqui em cima vai sempre multiplicando por 2 aí já dá pra dar uma base de por que o tempo aí é log porque você sempre multiplica a sua potência de cima por 2 quando você eleva isso aqui ao quadrado se a gente quiser chegar no 2 a décima a gente precisaria fazer essa operação é tipo a gente primeiro precisaria aqui multiplicar por um 2 e elevar tudo isso ao quadrado começa a ficar meio meio estranho se você faz iterativamente o processo recursivo é mais mais intuitivo aí então se a gente pensar ao contrário que a gente quer 2 à décima a gente sabe só 2 2 à primeira 2 à décima a gente pode escrever como 2 à quinta ao quadrado e por sua vez 2 à quinta a gente pode escrever como 2 vezes 2 à quarta certo? 2 à quarta é uma potência tipo par aqui então a gente pode dividir por 2 de novo a gente pode dizer que isso vai ser 2 vezes 2 ao quadrado ao quadrado ao quadrado essa é a ideia da exponenciação rápida você sempre dividir por 2 o seu expoente e colocar em termos que você tipo sabe o 2 é que você sabe o 2 à quarta você ainda não sabe então você divide ele mais uma vez você fala que 2 à quarta é o seu 2 ao quadrado ao quadrado e se você fizer isso uma última vez aqui você tem que o o resultado do 2 à décima vai ser tipo você substituir o 2 aqui isso aqui dá 4 vezes 2 isso tudo ao quadrado que você faz com uma operação só e depois elevar ao quadrado de novo aí você chega em 2 à décima vendo o código eu acho que ficou um pouco mais simples de entender acabou ficando meio confuso essa parte final o código recursivo você escreve da seguinte maneira você vai ter a sua base que é o 2 no caso e o seu expoente são ambos long long só pra gente escrever de um jeito mais rápido ok a ideia é que você vai dividindo o seu expoente por 2 enquanto você puder enquanto você não chega num expoente igual a 1 então eu não sei quanto é a minha base elevada a esse expoente agora só que eu posso saber quanto é eu falo aqui tipo eu chamo aqui minha base não muda mas o expoente é dividido por 2 eu vou pegar o resultado disso guardar numa variável aqui que vai ficar no meio e pra eu encontrar agora tipo eu sei quanto que é a minha base elevado a e sobre 2 essa função vai finge que ela já está resolvendo o nosso problema ela vai levar a base a e sobre 2 como que a gente encontra agora a base elevado a e a gente fala que o ans vai ser igual a ans ao quadrado por exemplo se eu quero aqui tipo o base vale 2 e o e vale 4 quando eu chamo essa função eu descobri quanto que é 2 elevado a ao quadrado pra descobrir o 2 a quarta é só eu multiplicar o resultado que me deram aqui o 2 a 2 pelo 2 a 2 se eu multiplico o 2 a e pelo 2 a e eu consigo chegar no 2 a 2 e mas e se o seu e for um um cara ímpar por exemplo 5 como que funciona o algoritmo quando você faz isso aqui você está fazendo a divisão inteira do seu expoente então você vai chamar a fast exp para 2 e 2 5 sobre 2 em divisão inteira é o 2 mesmo a gente meio que tem algum erro aqui porque quando a gente está nessa linha o ans vai valer 2 a 4 e não 2 a 5 como a gente queria então para corrigir esse erro a gente precisaria multiplicar esse 2 a 4 por 2 de novo pela nossa base então se a gente está nesse caso em que o o expoente é um número ímpar então a gente fala que o nosso resultado vai ser ele vezes a base aí sim a gente vai conseguir 2 a 5 depois a gente passa dessa linha e quando a gente chega aqui no final a gente já tem o resultado para a base elevada ao e que a gente queria então basta a gente retornar esse resultado faltou só uma coisa para o nosso código estar ok aqui que seria o caso base dessa recursão porque sem ele a gente vai voltar ao infinito aqui vai ter uma hora que isso aqui vai chegar a 0 e vai continuar chamando a base 0 para sempre caso base da nossa exponenciação rápida vai ser quanto o expoente for 0 mesmo que a gente pode retornar 1 quem sabe qualquer coisa elevada a 0 dá 1 aí tipo você esquece a questão de 0 elevada a 0 mas tudo bem então o caso base entra aqui no começo do código se o e for 0 ou for 1 também você pode retornar a base return 1 alguma dúvida no código aqui se a gente se a gente fosse usar o nosso exemplo do 2 a décima nesse caso a gente primeiro ia chamar o fast exponencial aqui de 2 10 ele ia chamar o exponencial de 2 5 que por sua vez ia chamar o f de 2 2 ia chegar no f de 2 1 e finalmente no f de 2 0 isso aqui vai retornar 1 o 1 vai ser multiplicado ao quadrado dá 1 mesmo como o expoente 1 é ímpar então ele entra nesse if então eu vou multiplicar o 1 por 2 pela nossa base 1 vezes 2 é o nosso valor do ans aqui eu retorno ele agora então eu estou retornando 2 aqui dá pra ver que tipo a função que a gente chamou sempre vai retornar a base elevada ao expoente que a gente chamou ele então ela está funcionando direitinho aqui quando a gente chega nessa nessa função então a gente sai da recursão aqui a gente vai levar o ans ao quadrado antes está valendo 2 vai valer 4 agora e como o expoente ele não é ímpar então eu não multiplico pela base só retorno 4 de novo aqui a mesma coisa vai ser 4 vezes 4 4 ao quadrado dá 16 vezes o 2 porque é um expoente ímpar então a gente vai ter 32 que é o 2 à quinta a gente retorna isso e eleva ao quadrado e vai dar a nossa 2 à décima mesmo do jeito que a gente estava esperando tudo certo? beleza então por que esse jeito ele custa log n de complexidade? por que que ele faz em média log n operações? porque você sempre vai dividir o seu expoente por 2 então a altura dessa recursão vai ser no máximo log n você sempre divide seu expoente por 2 então você pode dividir ele um número log n de vezes tipo você tem o seu expoente e o 2 elevado a 1k aqui é fácil ver que o k vai ter que ser log n pra você chegar no 0 pra você chegar no seu caso base né tranquilo? tá um outro jeito de de escrever esse esse código seria você fazer do jeito iterativo não recursivo o jeito iterativo é um pouco menos intuitivo mas ele ele acaba custando o de 1 de memória enquanto esse aqui custa o de log n devido a pilha de recursão você vai fazer uma recursão log n vezes uma recursão de profundidade log n então isso acaba custando log n de memória o que não é muita coisa é bem pouquinho tipo esse código aqui ele sempre funciona nas competições eu acho que eu nunca peguei nenhum exemplo dele acaba não funcionando mas a versão interativa também é interessante e ela é um pouquinho mais rápida o código acaba sendo menor também então vamos lá a ideia da da exponenciação rápida interativa é que digamos 2 a 10 aqui que você pode dividir o seu seu expoente tipo em potências de 2 todo o número pode ser dividido em uma soma de potências de 2 quando você divide o 10 em potências de 2 vai ficar 2 a oitava mais 2 que isso a gente pode escrever como 2 a oitava aqui vezes 2 ao quadrado a ideia é você sempre pensar na representação binária de um número que ele já te dá essas somas aqui só de olhar tipo o 10 você pode ver qual que é 2 ao cubo aqui mais 2 a primeira então como que seria o código da exponenciação rápida iterativo enquanto a sua seu expoente for maior que 0 você vai pegar a sua base tipo você vai verificar primeiro se se a representação binária do seu expoente tiver um 1 aqui nesse nesse último bit então o seu resultado vai ser multiplicado pela base você leva sua base ao quadrado e divide o seu expoente por 2 então como que ele vai funcionar a gente quer calcular 2 a 10 a gente vai pegar no começo o expoente vai ser 10 então na representação binária vai ser isso aqui o expoente e a sua base vai ser 2 seu resultado vai ser 1 ainda ok quando a gente passa pela primeira iteração o expoente é 10 então ele não é ímpar ele é par então a gente não faz essa multiplicação no resultado nossa base a gente eleva ao quadrado e o expoente a gente divide por 2 dividir por 2 em binário é você dar um shift aqui no número meio que você ignora esse primeiro bit e traz os outros pra cá então nosso expoente acabaria valendo nosso expoente vai valer agora 101 em representação binária aqui que é 5 né 5 a gente dividiu 10 por 2 e nossa base a gente elevou ao quadrado então a base agora é 4 a ideia é que sua base vai valer tipo no primeiro bit ela vai valer 1 no segundo ela vai valer a sua tipo no caso aqui a gente tá mexendo com base 2 né então aqui vai valer 2 pra cá vai valer 2 ao quadrado 2 ao cubo aqui não 2 à primeira 2 ao quadrado e 2 à quarta aqui a ideia é que a nossa base tenha esses valores quando a gente estiver navegando por esses bits aqui como a gente tá no segundo bit aqui agora a nossa base vai estar valendo opa calma errei aqui é nossa base tinha que estar valendo 1 no início aqui perdão nossa base vai estar valendo 1 e a gente vai ter uma outra variável aqui nossa não que estranho não tá certo tá certo tá certo tá certo tá certo tá certo ah é tá certo verdade bom 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 é tá na segunda iteração sua base vai estar valendo ah é verdade que a sua base quando você chegar nessa linha sua base ainda não vale 4 ela vai estar valendo o 2 ela vai estar valendo o 2 ainda nossa que estranho vai estar valendo o 4 sim né vai estar valendo o 4 é verdade então a gente vai multiplicar nosso resultado por 4 então ele vai estar valendo o 4 também agora na próxima interação a gente vai multiplicar nossa base ao quadrado de novo ela vai estar valendo o 16 a gente divide por 2 então fica 10 aqui e nosso resultado vai estar valendo 4 a gente vê se tem um bit 1 aqui o último bit é 1 não então a gente não multiplica nosso resultado então ele continua valendo 4 vamos para a próxima iteração a gente divide de novo a base por 2 fica valendo 1 a base agora a base não expoente perdão e nossa base fica 16 ao quadrado que é 16 ok 2 à oitava né dessa vez finalmente o o último bit é 1 e é o último bit do expoente mesmo então a gente multiplica o nosso resultado pela base fica 4 vezes 256 que é 1024 que é o 2 à décimo que a gente queria ele é um pouco menos intuitivo acabei até me me confundindo todo na hora de passar ele mas ele é um pouco mais rápido de escrever dá pra ver que ele tem bem menos linhas que a representação recursiva o código recursivo então de exponenciação rápida o código é isso que eu acabei deixando passar né que durante a exponenciação rápida você tem que ir tirando o módulo direto porque senão o seu número vai estourar muito rápido tipo quando você vai calcular o 2 a 10 a 15 lá vamos retomar o código ali tipo quando você faz o seu ans você já tem que tirar o módulo disso você tem que ir sempre tirando o módulo mesmo nas multiplicações parciais porque senão isso acaba estourando se você só tirar o módulo no final você vai ter um número que é 2 vezes 10 a 15 que tipo não existe nenhum tipo que guarde isso tipo tem os big nums lá mas nem isso sabe se você quer o resultado mod m se você quer o resultado mod m não tem porque já ir tirando desde o começo desde a primeira multiplicação vou começar a falar um pouco de recorrência linear o algoritmo de recorrência linear ele tem aplicações em funções lineares que dependem de estados anteriores de forma linear então por exemplo Fibonacci Fibonacci de i vai ser Fibonacci de i-1 mais Fibonacci de i-2 ele depende linearmente dos outros dos termos anteriores porque você não vê nenhum termo ao quadrado aqui são só coeficientes aqui normais então essa é uma função que a gente pode fazer pode usar algoritmos de recorrência linear e ela depende também apenas de dois estados anteriores qual que é a ideia da recorrência linear? ela serve para você calcular um número grande por exemplo o 10 elevado a 15 número de Fibonacci em tempo log também ela utiliza a exponenciação rápida a ideia é que você vai sempre achar essa relação da função e tentar construir uma matriz a partir disso uma matriz que te permita calcular rapidamente os números de Fibonacci por exemplo a gente sabe que o Fibonacci de 3 vai ser o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1 por causa dessa recorrência aqui que a gente tem a ideia da recorrência linear dos algoritmos de recorrência linear é sempre a gente achar uma matriz de transformação T que vai ter de tamanho o número de estados anteriores que você depende no caso do Fibonacci a gente depende de dois estados anteriores então a matriz vai ser 2 por 2 e que passa uma transformação de modo que você consiga calcular o seu F de i aqui a partir de um F de i menos 1 e um F de i menos 2 então geralmente nos problemas de recorrência linear você vai ter que achar essa matriz achando essa matriz você praticamente resolveu o problema essa é toda a parte teórica do problema no caso de Fibonacci é até que tranquilo é um dos primeiros exemplos que a gente passa quando a gente está ensinando porque ele é meio tranquilo de ver aqui quais são os seus valores nessa tabela fazendo a multiplicação de matrizes a gente sabe que o F de i vai ser igual a esse cara vezes esse mais esse aqui vezes esse quanto que tem que ser então nessa tabela aqui quanto tem que ser esses dois valores 1 e 1 e aqui embaixo para a gente conseguir F de i menos 1 os valores tem que ser 1 e 0 que a gente já tem que é o próprio valor de F de i menos 1 a questão é que essa é a matriz de transformação e apesar de parecer meio banal agora a gente podia simplesmente ter usado essa fórmula se a gente conhecia F de i menos 1 e F de i menos 2 ela é muito importante para calcular os Fibonacci bem grandes os números maiores de Fibonacci a questão é que a multiplicação de matrizes ela é associativa então meio que você pode fazer isso um passo a mais você pode representar também o seu F de i menos 1 como o F de i menos 2 mais o F de i menos 3 então você poderia formar tipo uma matriz assim também para o F de i menos 1 e o F de i menos 2 pegando no exemplo o F de Fibonacci de 4 por exemplo a gente sabe usando essa matriz aqui que ele vai ser isso para o Fibonacci em função do Fibonacci de 3 e Fibonacci de 2 só que a gente sabe que é Fibonacci de 3 e Fibonacci de 2 a gente pode usar essa mesma tabela vezes o Fibonacci de 2 e Fibonacci de 1 aqui a gente pode multiplicar mais uma vez isso então se a gente substituir essas duas matrizes no lugar do F de 3 e F de 2 a gente pode juntar essas duas e colocar o quadrado em cima da matriz tipo é como se a gente estivesse elevando a matriz ao quadrado igual a matriz 1, 1, 0 ao quadrado vezes a matriz o F de 2 F de 1 e digamos que o F de 2 e o F de 1 é conhecido porque você sabe quais são os dois primeiros números de Fibonacci ali 1 e 1 a gente pode estender esse passo substituir a matriz quantas vezes a gente quiser e fazendo mais algum exemplo você veria que para descobrir o F de 5 e o F de 4 aqui seria se elevar o cubo vezes F ao quadrado F de 1 F de 2 e F de 1 então uma fórmula geral para a sequência de Fibonacci seria que o F de n F de n-1 vai ser igual a 1, 1 1, 0 elevado a n-2 vezes essa seria uma fórmula geral para você calcular qualquer número de Fibonacci só que isso ainda não resolve o problema de achar um número de Fibonacci para um n muito grande tipo como que você faria essa matriz essa exponenciação de uma matriz de um jeito rápido ó daí que vem a questão da exponenciação rápida a gente viu um pouco a exponenciação rápida em inteiros só que ela também pode ser aplicada para matrizes para exponenciar matrizes e aí na real a maior parte do uso vai ser exponenciando matrizes que vocês vão ter que usar a exponenciação rápida a questão é que você pode fazer uma função que vai multiplicar duas matrizes que você coloque como parâmetro um ente A aqui e um ente B acabando a lousa aqui e você pode fazer outra função que é para copiar uma matriz B numa matriz A e com isso o código fica praticamente igual em vez de a gente falar que quando a gente pode levar o Anza ao quadrado a gente usa a função de multiplicar as matrizes a gente multiplica aqui a matriz A por ela mesma para elevar ela ao quadrado e a nossa base agora não vai ser mais um inteiro qualquer vai ser a matriz inicial que você tinha no caso de Chibonat essa vai ser a base da exponenciação rápida então é simples até de modificar o algoritmo para fazer exponenciação rápida de matrizes a questão é que nos problemas nem sempre é muito fácil de ver que achar uma fórmula linear para o que ele está pedindo e às vezes ele coloca uns A mais assim na fórmula que acabam dificultando por exemplo se a gente colocasse aqui um i ao quadrado ele continua sendo linear dos estados anteriores só que ele acaba tendo um termo aqui que a princípio é meio estranho de calcular mas isso também pode ser colocado na matriz e calculado com a exponenciação rápida a ideia é que para qualquer polinômio que você coloque aqui você consegue fazer uma matriz que resolva nesse exemplo a gente teria que modificar pensando ainda essa função aqui como se fosse um fibonacci vamos colocar um 2 aqui para dificultar a questão é que você precisa adicionar novos parâmetros na sua função tipo como que você vai a ideia da exponência da recorrência linear é sempre passar de um estado i-1 para um estado i e para você calcular um polinômio qualquer você precisaria do estado anterior disso o estado anterior é o i-1 então a ideia é que por exemplo se você tem o i-1 ao quadrado como você chega no i ao quadrado colocando na matriz vai ficar um pouco mais fácil de ver isso você pode abrir aqui você chega em i ao quadrado menos 2i mais 1 bom mas vamos ver na matriz como é que ficaria esse exemplo a ideia é que agora você está dependendo de mais parâmetros então você precisa criar mais linhas na sua matriz de recorrência então o seu f de i aqui ele não vai mais depender só do f de i-1 do f de i-1 e menos 2 ele vai ter que depender também do seu i ao quadrado i e de uma constante 1 para facilitar vamos colocar i ao quadrado mais 1 i mais 1 aqui i1 com isso você consegue ainda calcular essa função para n grandes e o seu estado anterior vai ser o f de i menos 1 f de i menos 2 i ao quadrado i i1 tipo isso aqui é tudo que depende para você calcular tudo que você precisa para calcular o f de i você partir de um estado i-1 para passar um estado i-1 como que seria então essa matriz de transformação para esse cara para o f de i continua parecido aqui vai ser 1 porque vai ser esse coeficiente que vai multiplicar esse cara aqui vai ter que ser 2 agora porque a gente resolveu botar esse 2 na fórmula aqui vai ter que ser 1 1 e 1 a gente sempre olha os coeficientes que estão multiplicando nossos termos aqui vai ser 2 então aqui tem que ser 2 também você faz o mesmo para os outros caras esse aqui é simples ele só depende do o f de i-1 vai ser só o f de i-1 multiplicado por 1 o i mais 1 ao quadrado a gente pode abrir essa potência aqui coloquei i ao quadrado mais 2i mais i1 então meio que a gente colocou o i mais 1 ao quadrado em função de termos anteriores termos do estado anterior então a gente pode escrever o i mais 1 ao quadrado como 0, 0 ele não depende desses dois caras uma vez esse aqui duas vezes esse e uma vez esse aqui certo? o i mais 1 vai ser apenas i mais 1 e o 1 acho que é mais simples 1 a gente achou uma matriz de transformação que traz de um estado anterior para o novo estado para a gente calcular o f de i e como a gente achou essa matriz de transformação para o i geral então quer dizer que ela funciona para qualquer valor que a gente colocar como parâmetro da função aqui então a gente pode exponenciar também essa matriz para achar valores grandes dessa função estranha então qualquer polinômio que você usar aqui ele funciona tipo a questão é que se você usasse um polinômio de grau 3 você teria que colocar uma linha a mais no seu estado se você usasse um polinômio de grau 1 seria apenas o i e o 1 aqui é uma linha a menos e tipo se você variasse os coeficientes aqui você continua calculando do mesmo jeito só você vai precisar ter cuidado com esses parâmetros aqui se você multiplica o 2i ao quadrado aqui teria que ser 2 porque é o que está multiplicando esse aqui e o resto continuaria igual eu acho é esse é um caso meio tricky é tipo uma matéria adicional para recorrência linear que geralmente cai nos exercícios depois eu vou passar o link da lista tem alguns exercícios assim que tem uns parâmetros a mais vocês vão ter que dar uma pensada como calcular mais algum adendo aqui você pode também ter uma função que ela é linear só que ela é condicional como assim tipo se você tem um imagina uma função i que ela vai ser 3f de i menos 1 mais 1 se o seu i é ímpar ok f de i menos 1 sobre 2 se o seu i é par é como se você tivesse duas fórmulas aí você precisaria então tipo não é possível você achar uma matriz de transformação que que traga de i menos 1 para qualquer i você pode achar duas matrizes de transformações dependendo se o i é par ou ímpar a solução é você achar essas duas matrizes e depois tem um truquezinho para conseguir fazer a condensação rápida porque tipo se a gente pegar para esse cara qual que seria a matriz de transformação esquecendo desse cara aqui se a função fosse só isso f de i igual a 3 f de i menos 1 mais 1 como que a gente poderia escrever a matriz de transformação aqui o f de i vai depender de um estado anterior a gente escreve aqui lembra do Fibonacci dependia do estado anterior e do outro o f de i depende do f de i menos 1 mais o f de i menos 2 só que a gente só escreve nessa coluna aqui o próximo estado se a gente depender de dois caras essa matriz aqui vai ter dois de tamanho vai ser o f de i aqui e o f de i menos 1 a ideia é que você vai sair aqui do f de i menos 1 e o f de i menos 2 e chegar nisso por meio da matriz de transformação aqui então desse lado a gente vai ter f de i menos 1 que é o que a fórmula depende e 1 ela depende de duas coisas só e aqui então a gente vai ter f de i e 1 só a gente não precisa de mais nada aqui para calcular o f de i essa é a questão tipo isso que determina qual vai ser o tamanho da sua matriz aqui para a gente poder fazer essa multiplicação essa matriz tem que ser 2 por 2 então e agora faça tipo aquele jogo de adivinhação a gente saber o que vai em cada ponto aqui a partir da fórmula fica fácil de olhar que é só a gente botar os coeficientes desses fatores aqui então o coeficiente do f de i menos 1 é 3 e o coeficiente do 1 é 1 mesmo e para a linha de baixo como 1 é fator constante ele não muda então é só fazer assim essa seria a matriz de transformação se o i é ímpar e se o i é par nossa matriz de transformação meio que vai ser de 1 por 1 porque ele só depende de 1 parâmetro aqui não de 2 como aqui então a gente só precisa de 1 de tamanho aqui é como se a gente só escrevesse a fórmula na real f de i é igual a meio f de i menos 1 tipo não tem muito o que fazer aí como que a gente calcula então o f de n para um n gigantesco um n de 10 a décima a gente não pode apenas exponenciar essa matriz nem só exponenciar essa porque a gente vai ter is ímpares e pares intercalando entre si a ideia é que a gente misture essas duas matrizes em uma só a gente faça uma matriz de transformação que você saia de um f de i menos 2 aqui de um cara ímpar ou um cara par aqui e vá para outro cara ímpar ou par tipo se o f de i se o i aqui é ímpar aqui ele vai ser ímpar também e você vai dar é como se você desse dois passos com uma matriz só como escrever essa matriz de transformação muito louca aí ela vai ter que ser a mistura dessas duas aqui é como se a gente escrevesse o próximo passo aqui de novo que nem a gente estava fazendo com o fibonacci se o i é ímpar a gente escreve o f de i em função do i de menos 1 desse jeito só que se o i é ímpar o i menos 1 é par como que seria o próximo passo aqui a gente substituir o f de i menos 1 sobre i1 aqui como que a gente pode escrever o f de i menos 1 com essa matriz aqui só que ela é uma matriz de 1 por 1 e essa é uma matriz de 2 por 2 a gente não tem como multiplicar essas duas matrizes então a ideia é que a gente vai colocar um parâmetro aqui desnecessário para tornar ela uma matriz de 2 por 2 se a gente colocar essa constante 1 aqui a nova matriz de transformação para os índices pares vai ser tipo a gente pode escrever o f de i como f de i menos 1 sobre 2 mais 0 se a gente quiser é um jeito de adicionar um parâmetro a mais aqui constante que não mudou nada na fórmula a fórmula continua ok só que agora nossa matriz de transformação vai ter duas dimensões que nem essa aqui então reescrevendo isso aqui como que a gente fica uma matriz de transformação para determinar f de i menos 1 1 o f de i continua dependendo só do f de i menos 1 então aqui a gente coloca o meio que é o coeficiente da fórmula e aqui a gente coloca 0 porque a gente não quer somar 1 a gente quer somar 0 é como se o coeficiente do 1 fosse 0 aqui e aqui embaixo é um 0 1 agora a gente tem uma matriz de 2 por 2 matriz de transformação 2 por 2 aqui e matriz de transformação 2 por 2 aqui finalmente a gente pode multiplicar essas duas matrizes mas o que que significaria a gente multiplicar elas? seria tomar o próximo passo aqui como que a gente escreve agora o f de i menos 1 que a gente sabe que é par em função do f de i menos 2 vai ser isso aqui tipo finge que é menos 1 aqui então se a gente colar isso aqui a gente fica com a matriz de transformação ímpar vezes a matriz de transformação par vou pegar o resto aqui vezes a nossa função de i menos 2 1 se a gente multiplicar isso aqui a gente tem uma nova matriz de transformação que é uma matriz de transformação que dá dois passos de uma vez que ela vai dar 3 meios aqui meio 0 e 1 acho que é isso cheguei a fazer aqui em casa ah não fiz ao contrário é então cagou tudo né matriz de transformação então vamos fazer agora 3 vezes isso aqui 3 meios mais 1 vezes 0 aqui vai ser essa multiplicação dá 1 linha por coluna aqui dá 0 e aqui dá 1 então tá certo essa vai ser uma matriz de multiplicação que relaciona o f de i com o f de i menos 2 agora é como se a gente tivesse uma matriz de transformação única então a gente pode exponenciar ela o quanto a gente quiser só que a gente vai ter um certo problema aí com o expoente aqui tipo digamos que eu saiba tipo eu tenho que ter o meu caso base aqui também digamos que eu sei o f de 1 ele vai ser eu preciso chegar no f de 1 aqui eu preciso chegar na coisa que eu conheço se eu substituir isso aqui de novo por essa matriz e o f de i menos 4 uma hora eu vou chegar ou em 1 ou em 0 ou em 1 ou em 2 aqui digamos que tipo o i é 3 se eu subtrair por 1 de novo por 2 de novo eu consigo chegar em 1 mas se for 4 eu nunca consigo chegar em 1 subtraindo 2 então a questão é que esse caso é meio tricky assim que você tem que fazer alguns ajustes enquanto você vai calculando a matriz de exponenciação por exemplo se eu quero calcular a matriz a matriz de exponenciação para o caso 3 o i é ímpar então é essa aqui mesmo você está pulando de um caso ímpar para outro caso ímpar que aqui você tem o f de 1 se eu quisesse o f de 5 qual tinha que ser o expoente dessa matriz se aqui fosse 5 se é 3 é 1 mas se é 5 vai ter que ser 2 se fosse 7 tinha que ser 3 então a fórmula é meio que você vai exponenciar para um i qualquer aqui um i ímpar qualquer você vai exponenciar ela a i menos 1 sobre 2 esse sobre 2 ele é meio que novo por causa justamente disso porque a gente aglutinou duas matrizes de transformação no mesmo cara a gente dá dois passos de cada vez então a gente tem que dividir por 2 o número de o expoente então exponenciando essa matriz a gente consegue chegar em qualquer i ímpar mas e para um i par como que a gente faz essa correção digamos que eu quero f de 8 a gente chega no f de 7 tipo no ímpar menor ali no cara anterior eu quero o f de 8 só que isso aqui só serve para os caras ímpares eu acho então o f de 7 por meio da exponenciação rápida a gente exponencia isso aqui em log e para passar para o 8 é só usar a matriz de transformação inicial que era aquela lá que a gente usou no começo que era meio zero zero um se a gente pegar o resultado da f de 7 ali multiplicar tipo botar o f de 7 aqui um multiplicar por isso aqui a gente vai ter o f de 8 um então são vários casinhos que você precisa tratar quando a função é condicional tipo ela depende da paridade do i por exemplo esse foi um exemplo de função condicional então ficou claro? tem alguma dúvida? bom ok e agora abstrair um pouco mais tipo vamos falar de grafos um pouco aí sim como que grafos tem a ver com essa matéria recorrência linear um problema que que tipo quase sempre aparece um problema muito popular assim é você calcular o número de jeitos de chegar em determinado vértice com k passos tipo saindo de qualquer vértice possível chegar quantos jeitos você tem quantos jeitos possíveis diferentes existem de chegar em um outro vértice com k passos digamos que tem esse vértice aqui esse grafo aqui olha tudo pode ter ciclos também não tem problema um grafo aí qualquer qual que é o número de jeitos de você chegar no vértice 5 com 3 passos saindo de qualquer vértice possível bom um jeito seria você sair aqui do 4 pegar essa estrada um passo 2 3 esse é um jeito possível outro jeito 1 2 3 então já são dois jeitos a gente pode ficar contando aqui bastante na verdade eu não sei se vai ter tantos nesse grafo mas a questão é que à medida que seu k aumenta os jeitos aumentam bastante também esse cara aqui vai ficar sempre fazendo essas voltinhas e sempre vai dar um caminho diferente como fazer como fazer para calcular isso de jeito rápido então a gente vai ter que usar a exponenciação rápida de uma matriz aí uma matriz de transformação que a gente não sabe nossa função nesse caso vai ser o número de jeitos de chegar num vértice u com k passos é uma função meio que de dois estados aí então depende do vértice e depende do número de passos ok e por exemplo para o 4 aqui como é que eu consigo chegar no vértice 4 com k passos você montando uma funçãozinha linear para ele seria o jeito de você chegar no 3 com k menos 1 passos mais o jeito de você chegar no 5 com k menos 1 passos que são os dois caras que conseguem chegar no 4 só então é como se fosse f de 3 k menos 1 mais o f de 5 k menos 1 para um outro cara qualquer por exemplo 2 seria o f f de 4 k menos 1 f de 1 k menos 1 e você pode fazer isso para qualquer vértice na real e bom isso aqui tem cara até de função linear função de recorrência linear ela é linear porque ela ficou a eficiência 1 aqui só que como que você montaria a matriz de transformação desse cara aí começa a ficar meio meio estranho porque ele não depende só dos caras 3 e dos caras 5 ele depende de modo indireto de todos os vértices na real porque se você escrever tipo a matriz aqui ah o f de 4 k tipo nem sei o que vem aqui na real depende do do cara f de 3 k menos 1 f de 4 f de 5 5 k menos 1 e a relação é 1 1 tipo aqui nem faz sentido na real tipo eu não sei o que escrever aqui o que eu posso chegar aqui posso chegar em por exemplo não nada não tem o que chegar em 1 vai questão que você pode montar essa matriz até não pior que não dá você pode até montar essa matriz mas qual é o sentido de exponenciar isso não tem como você substituir isso aqui por outra coisa agora essa matriz de 2 por 2 não tem como você substituir porque o f de 3 ele não vai depender de dois caras tipo é na real que ele depende só de 1 depende de 1 e 2 só que o f de 5 depende do 2 e do 4 então meio que não tem uma matriz 2 por 2 que você pode substituir agora pra encontrar o f de 3 f de 5 a questão é que apesar de não parecer o f de 4k o f de qualquer vértice k depende de todos os outros vértices só que todos com um coeficiente 0 ele vai ser 1 vezes f de 3k-1 1 vezes f de 5k-1 só que 0 vezes também o f de 1k-1 mais 0 vezes o f de o que que falta? 2k-1 e o f de 4 isso a gente consegue inscrever uma matriz porque a gente consegue determinar o f de 3 em função desses 5 vértices e o f de 5 também a gente consegue determinar a em função desses 5 vértices como que ficaria então essa matriz? essa é uma matriz grandinha aqui foi uma surpresinha até no final f de 1k 2k e f de 5k a gente vai passar do estado k-1 para o estado k agora essa que vai ser a nossa recorrência ela vai depender da f de 1 k-1 e assim por diante até o f de 5 k-1 como que a gente escreve então nossa matriz de transformação? vocês vão ver sempre assim o exercício achar a sua matriz de transformação para depois poder exponenciar ela o f de 1 depende de quais caras? de ninguém ninguém chega nele então é como se ele fosse todos aqui zero não desculpa depende do exercício na verdade porque você pode dizer que o f de 1k vai ser igual ao f de 1k-1 você pode ficar parado no seu vértice ou não? se você puder tipo se você estava aqui tem um jeito de você chegar com zero passos no vértice 1 que é você só sair dele mas pode ou não ter um jeito de você chegar nele com um passo se você puder ficar parado no vértice então tem um jeito de chegar nele com um passo que é só ficar parado porque se você andar você não consegue voltar para ele de jeito nenhum não tem nenhuma outra aresta que volta para o vértice 1 então digamos que nesse problema você não pode ficar parado então o único jeito de você chegar no vértice 1 seria com zero passos seria você sair dele mesmo o vértice 2 de quem ele depende? depende do vértice 1 e do vértice 4 então ele depende do vértice 1 e do vértice 4 o vértice 2 o vértice 2 depende do vértice 1 e do vértice 4 não, calma o vértice 3 perdão depende do 1 e do 2 o vértice 4 depende de quem? Do 3 e do 5 E o vértice 5, finalmente Depende do 4 e do 2 Essa é a nossa matriz de transformação, então A gente pode substituir isso aqui Por essa mesma fórmula, de novo E substituir isso aqui quantas vezes a gente quiser Até chegar no Caio igual a 0 Então a gente pode exponenciar essa matriz Por K E a gente já sabe também que os estados iniciais Tipo, quantos jeitos existem de chegar no vértice U Com 0 passos Um jeito só, que é você sair dele direto Então A exponenciação rápida seria você levar isso aqui a K Que é o número de passos que você quer K menos 1, na real E aqui seria tudo 1 Que é o f de 1, 0 f de 2, 0 f de 3, 0 f de 4, 0 e 5, 0 Então é isso Se a gente quer chegar no vértice 1 com 1 passo Quantos jeitos existem? É só você fazer a multiplicação aqui Nenhum, né? Multiplica tudo por 0 No vértice 2 com 1 passo Seria 1 mais 1 Tem dois jeitos de chegar no vértice 2 com 1 passo Que é você sair do 1 e vir pra cá Sair do 4 e vir pra cá Essa matriz aqui Lembra vocês alguma coisa? Ela é familiar? Oi? É só a matriz de adjacências, né? É, é o contrário Se reversa, né? Não Ela é a matriz de adjacências reversa aí Porque a gente fez um grafo direcionado Então Se a gente exponenciar a matriz de adjacências reversa A gente consegue o número de jeitos chegar num vértice com k passo Se a matriz fosse Se as arestas não fossem direcionadas Fossem simples aqui A matriz seria simétrica aqui, né? A questão é que você consegue chegar Tipo, isso aqui tudo seria Ó O 1 dependeria do 2 e do 3 Certo? Então aqui estaria 1 também O 2 depende do 1, 3, 4 e 5 Essas arestas aqui são iguais, né? O 3 vai depender do 4, 2 e 1 E o 4 aqui 4 depende do 3, 2 e 5 E o 5 depende do 4 e do 2, só É uma matriz simétrica E aí você nem precisa fazer a reversa Porque a reversa da matriz de adjacências bilateral aqui É ela mesma Bidirecional, né? Geralmente o exercício vai ser isso Tipo, ele vai te dar uma matriz Que não Um grafo que não é direcionado E ele pede o número de jeitos de você chegar De você chegar em qualquer vértice com k passos, por exemplo Seria você exponenciar essa matriz A k menos 1 E somar tudo Fazer essa multiplicação e somar todos os termos aqui Porque o número de jeitos de você dar k passos na matriz Seria o número de jeitos de você dar k passos Para chegar em u Para chegar em v Para chegar em qualquer vértice Então, para se conseguir Isso É só você exponenciar essa matriz Acho que é isso Acho que é isso, então Porque É k mesmo, né? Tá certo Perdão Boa Então Se você exponenciar a matriz adjacente Você consegue Esse resultado É isso Obrigado 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 Obrigado